que aconteceu aqui em Maringá. Coloca a imagem pra gente, dá uma olhada. E tem até som essa pescaria, tá? Você está firme, Gilberto de Carvalho, ou os caras? Cara, olha lá. Você está firme, Gilberto de Carvalho, ou os caras? Gente, quando eu vi isso aí, nada é dar uma olhada na pescaria, eu falei, não, tá de sacanagem. Mandaram sexta-feira, depois do Cidade Alerta, no meu Instagram. Sexta-feira, Gilberto de Carvalho, ou os caras? A gente foi atrás de falar com a secretária, com a secretaria responsável, né? Por pavimentação e melhoria. Eles mandaram uma nota pra gente, ou tem entrevista, diretor? Tem. A secretária Maria Lígia gravou uma entrevista pra gente, então, sobre essa situação, que seria cômico se não fosse trágico. Parece piada, mas é realidade. Vamos ver o que diz a secretária Maria Lígia sobre essa situação. Roda aí. O que ocorreu na rua Gilberto de Carvalho foi um rompimento da base. Aqui nós temos que deixar bem claro que é o rompimento da base, não tem nada com o asfalto ecológico, ou capa e borracha, que nós aplicamos naquele trecho da Paraná, na rua Gilberto de Carvalho, entre a Paraná e São Paulo. em abril, né? Março, abril do ano passado, nós aplicamos ali. E esse trecho de um quilômetro, ele é um trecho que nós aplicamos justamente pra monitorarmos como que o capa e borracha, o asfalto ecológico, como ele vai se comportando ao longo dos meses, com o passar do tempo. Então, o que ocorreu ali foi um rompimento da base, do solo, e que isso, ele acontece devido... Eu não sei precisar quantas décadas foi feito esse asfalto na Gilberto de Carvalho, assim como em outras ruas da cidade. Tanto é que lá no Conjunto Paulino, nós também, o mesmo trabalho que nós faremos na Gilberto de Carvalho a partir de amanhã, nós faremos no Paulino. No Conjunto Paulino, que também apresentou o mesmo rompimento, e lá não é asfalto ecológico, é o capa normal que é chamado de 50-70. Então, a partir de amanhã, as equipes da pavimentação estarão na Gilberto de Carvalho, lá por volta de 8 horas, 8 e meia, iniciarão os trabalhos, são 150 metros quadrados de recuperação do pavimento, com uma profundidade de entre 40 e 50 centímetros para recompor. Após a recomposição, aí vem novamente a aplicação da malha do capa. Olha, eu tenho certeza que a partir de agora, principalmente nesse ano e o próximo ano, muitas coisas vão ser melhoradas na nossa cidade, não só em Maringá. E falando de modo geral, porque muitas obras das prefeituras acontecem no período em que antecede as eleições, porque nós temos aí um período onde as prefeituras mostram muito trabalho. E é assim também, e a gente entende que muitas prefeituras trabalham para assinear as dívidas, deixar os cofres públicos com dinheiro, para que nos últimos anos aí, possam acontecer as grandes obras. E está aí a resposta da secretária diante desse vídeo, que no final de semana foi compartilhado por muita gente. Olha quem está aqui comigo! Eita!